Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim DJ Felipson, o melhor do som automotivo É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações